Quem vê essa poltrona aí nem imagina, mas sabe do que ela é feita? De garrafas pets, mas também é feita de muita dedicação desses jovens aí. Eles fazem parte do projeto Força Verde Mirim, desenvolvido em parceria com a Polícia Ambiental e a Procuradoria do Trabalho, que é de onde vêm os recursos. Hoje, as mais de 400 garrafas que estavam jogadas na natureza e que eles recolheram estão se transformando em algo novo. Eu não imaginava que dava para fazer isso. Essas coisas assim, com uma coisinha que ia para os rios, ia para a natureza assim, para poluir, a gente pode estar fazendo essas coisas assim, bem legais. Mas esse ensinamento é somente um de tantos que esses jovens aprendem durante o ano, enquanto estão na Força Verde Mirim. Aliás, eles aprendem tanto que também passam a ensinar. Foi o que aconteceu com o Uriel. O menino de 12 anos se formou no curso no ano passado, mas este ano voltou como o 01, o chefe de turma, ou seja, o que ajuda a passar o conhecimento adiante. Foi muito boa, ano passado foi muito bom, aprendi bastante coisa, mas nesse ano eu vou ensinar mais coisa para as pessoas novas. Além do trabalho com a natureza, eles puderam acompanhar de perto tudo o que é feito, por exemplo, no Corpo de Bombeiros de Maringá, e até aprender técnicas de salvamento e ver de perto o helicóptero do SAMU. Quem coordena o projeto há 15 anos é o sargento Riverson, que tem o maior orgulho de ver a evolução dos alunos enquanto estão na Força Verde Mirim. Eles são um diamante, e esse diamante é lapidado no dia a dia, e quando chega ao final do programa, é muito bonito ver a evolução deles. Você aprende aqui, você pretende passar para frente também, ensinar os outros? Sim, porque também é muito importante, não só para nós, mas também para as outras pessoas, que a gente pode melhorar o nosso mundo. É, tá na...